Fala, galera! Bem-vindo aí ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro e tudo sobre o seu time de coração. Recebi uma mensagem agora de um vascaíno falando assim, Diego, aí ó, o Vasco vai ser campeão mundial. Eu falei, ué, como assim que vai ser campeão mundial? O Palmeiras foi reconhecido hoje como campeão mundial devido à conquista da Copa Rio. E o Fluminense ganhou a Copa Rio também. Então, será que vai abrir precedentes para todos os ganhadores? Até lá no Mundial mesmo, contra o Manchester City, o presidente do Fluminense chegou a conversar com o presidente da FIFA para tentar conseguir esse título, né? A gente sabe que quanto mais próximo você ficar ali na mídia internacional, você tiver destaque na mídia internacional, de você ir em grandes eventos é importante. O Fluminense está escalado para o Mundial de 2025. Então, você olha e tenta fazer ali uma conversa com o presidente da FIFA, né? O Infantino, é um caminho. Mas é o que eu penso assim, ó, se um clube ganhou tal campeonato e foi regularizado, os outros clubes que ganharam o mesmo campeonato também têm que ser regularizados. Ah, mas eles não apresentaram o dossiê. Será? Só por causa do dossiê, da pesquisa, um é e o outro não é? É uma coisa que me soa estranho. Quero saber o que vocês acham. Deixem aí nos comentários. Mas não deixem de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo. Abraço. Valeu. E aí E aí